Em todas as fases, a gente vai se descobrindo como jovem, como mãe e sempre como mulher. Eu sofri muito bullying quando eu era mais nova, né? E aí conforme você vai crescendo, você começa a entender as coisas, você quer seu lugar no mundo, né? Então aos poucos eu fui me construindo e assim, a minha roupa, as minhas tatuagens, o cabelo, as pessoas elas acabam me conhecendo antes que eu fale qualquer coisa justamente pela roupa, né? Assume sua personalidade, mostra sua personalidade e segue a vida. Litoral Plaza. 25 anos.